Música Oi, abre a roda, tindolelê E fecha a roda, tindolala E abre a roda, tindolelê Tindolelê, tindolala Requebradinha, tindolelê Requebradinha, tindolala E vai girando, tindolelê Tindolelê, tindolala Língua pra fora, é-hé-hé-hé Língua pra dentro, hum-hum-hum-hum Fazendo careta, hum-hum-hum-hum-hum Olhando pro lado, tindolelê Pro outro lado, tindolala Mexendo a cabeça, tindolelê Tindolelê, tindolala Braço no alto, tindolelê Braço lá embaixo, tindolala E vai mexendo, tindolelê Tindolelê, tindolala E vem baixinho, tindolelê E vem baixinho, tindolala E vai sentando, tindolelê Tindolelê, tindolala Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Ana Belo E hoje eu vim contar mais uma história pra você Mas antes de começar, deixa eu me descrever Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos Os cabelos cacheados e ruivos E estou usando um vestido cinza Com uma estampa de oncinhas Eu tô segurando um violão E atrás de mim tem uma parede no tom de madeira Com vários círculos de tamanhos diferentes Com tecidos com estampas de flores coloridas Agora sim, vamos começar? A aula de hoje é uma daquelas super especiais Porque tem a participação direta de você daí do outro lado Sim, eu recebi uma cartinha pedindo uma história E eu vou ler pra vocês Olá, sou a professora Silvana E gosto de assistir a professora Ana Ih, rimou! Os alunos das turminhas da pré-escola Do EDI Beatriz Vicência Riff Da Primeira Crê Gostam mais das histórias com bichinhos Histórias com muitos animais Um abração e beijos Ai, tem até um desenho Olha que lindo! No desenho está escrito Oi, as crianças estão felizes Está desenhado um bicho preguiça Duas borboletas Uma girafa E tem também algumas colagens A colagem da imagem de uma vaca A colagem de uma imagem de uma formiguinha E a colagem de uma tartaruga Que coincidência! Porque a história de hoje é justamente sobre esse animal Sobre a tartaruga e também muitos outros bichos Vamos lá? Então vamos conhecer a história Os presentes da tartaruga O aniversário de 100 anos da tartaruga Estava se aproximando E ela andava muito preocupada com os outros animais Seus vizinhos O motivo era que todos Tinham se tornado muito egoístas Voltados para si mesmos Quase ninguém mais fazia nada em grupo Nem se ajudava Nem fazia amizade Além disso Em geral Eram muito invejosos Sempre dando valor Apenas Ao que pertencia aos outros Pareciam nunca estar contentes Ela decidiu que precisava fazer alguma coisa E teve uma ideia Anunciou a todos Que daria uma festa Mas avisou Que ninguém deveria se preocupar Em lhe trazer nada Em vez de ganhar presentes Seria ela própria Quem daria um presente A cada convidado Ah! Além disso Cada um teria direito De realizar um desejo Não deu outra Os convidados da tartaruga Compareceram em peso Logo que todos haviam chegado Reuniram-se em torno Da pilha de pacotes coloridos Enfeitados com grandes laços Que havia ao redor de uma árvore Cada um pegou o pacote com seu nome E abriu A cegonha ganhou oito pulseiras Mas não tinha braços para colocar Desejou ter braços como polvo E viu seu desejo se realizar O polvo ganhou uma fita vermelha Mas não tinha cabelo para amarrar Desejou ter crina como a zebra E viu seu desejo se realizar A zebra ganhou um paraquedas Mas não tinha asas para voar Desejou ter asas como a arara E viu seu desejo se realizar A arara ganhou um par de brincos Mas sem orelhas não podia usar Desejou orelhas como as do coelho E viu seu desejo se realizar O coelho ganhou um par de óculos Mas com seu narizinho ia escorregar Desejou então ter tromba como elefante E viu seu desejo se realizar O elefante ganhou um belo anel Mas sem ter dedos Como colocar? Desejou ter dedos como os do macaco E viu seu desejo se realizar O macaco ganhou uma prancha de surf Mas não se sentia pronto para nadar Desejou nadadeiras de tubarão E viu seu desejo se realizar O tubarão ganhou um par de tênis Mas sem ter pés Como iria calçar? Desejou dois pés como o do sapo E viu seu desejo se realizar O sapo ganhou uma linda gravata Mas sem pescoço não podia usar Desejou então o pescoço como o da cegonha E viu seu desejo se realizar Quando se acabaram todos os desejos Os bichos correram a se admirar Mas o resultado não agradou ninguém E a turma toda se pôsse a chorar Eles perceberam que gostavam do jeito que eram antes E cada um, muito frustrado, acabou desistindo Do que tinha desejado A cegonha se lamentava Como sou infeliz Nasci com asas Não sei voar com braços Mas não vou poder usar o meu presente Para mim, pior debulhava seu coelho em lágrimas Aquela tromba era maior do que eu Mas agora nunca vou conseguir usar os óculos que eu ganhei E eu quase deixei de ser um peixe com aqueles pés de sapo Fungava o tubarão A verdade é que não sirva para o meu presente Nesse ponto, a sábia tartaruga pediu a palavra Se dei os presentes, tive uma intenção Foi uma maneira de fazer pensar Pois em vez de olharem para si Seria bom se pudessem olhar em volta O presente certo logo encontrarão Se souberem em seu amigo reparar Se fizerem isso, darão seu presente Para quem melhor puder aproveitar A princípio, ninguém compreendeu a intenção da tartaruga A cegonha foi a primeira a entender a mensagem Olhou para todos os convidados Arregalou os olhos como se tivesse feito Uma grande descoberta e falou Aproximando-se do povo Perguntou se ele aceitaria as pulseiras de presente Muito contente Ele aceitou Em seguida, foi a vez dele de olhar em volta O povo deu a fita à zebra Que deu paraquedas para a arara Que deu os brincos ao coelho Que deu os óculos ao elefante Que deu o anel ao macaco Que deu a prancha ao tubarão Que deu o tênis ao sapo Que ofereceu a gravata à cegonha Todos olharam com admiração Finalmente, não havia mais ninguém triste ou insatisfeito Além do mais, descobriram a alegria de fazer amigos Porque finalmente prestaram atenção no outro A festa ficou muito animada E prosseguiu por horas Até que o elefante ficou sério Quis falar Amigos, em nosso egoísmo Acabamos deixando de presentear Nossa querida amiga tartaruga Que tanto nos ensinou Justamente no dia Em que completa um século de vida A tartaruga sorriu e respondeu Ao contrário Hoje recebi o maior presente de todos Ver vocês nessa confraternização tão feliz É muito mais do que eu poderia desejar Espero que essa grande amizade Continue amanhã e para todo sempre Quem tinha patas, bateu palmas Quem não tinha, fez uhul E quem só olha para o próprio umbigo Nunca vai ser um bom amigo Vamos fazer uma atividade? Para a primeira etapa dessa atividade Você precisa da ajuda de um adulto Para te ajudar a cortar essa garrafa A gente vai cortar aqui, ó E ficar só com um fundinho Eu já fiz uma aqui para você ver Cortei assim, tá? A gente vai usar só esse fundinho Essa outra parte Não esquece Vai para a reciclagem, tá? Então você pega um papel Eu peguei um papel verde aqui na minha casa Mas pode ser da cor que você tiver Pode ser papel branco É legal que seja um papel mais durinho Então se você não tiver um papel mais durinho Você pode pegar um pedaço de uma caixa de papelão Que iria para o lixo Ou qualquer outra coisa Uma capa de revista, tá bom? E aí eu vou pegar esse papel Vou apoiar assim Aquela minha garrafa E isso aqui vai ser o casco da minha tartaruguinha Tá vendo? E agora eu vou desenhar Vou mostrar para vocês como eu fiz Eu fiz a minha marcação a lápis Mas eu passei a canetinha Para que vocês pudessem enxergar melhor Agora eu vou recortar esse formato da minha tartaruga Agora que a minha tartaruguinha está assim recortada Eu vou desenhar o rostinho dela Pronto Desenhei o rostinho E agora vou colar aqui A minha casquinha E para colar Eu vou usar uma fita adesiva Para ficar bem presinho Eu botei seis pedacinhos de fita Eu coloquei Um em cada lado da cabeça Um em cada lado aqui Entre as duas nadadeiras E duas em cada lado aqui do rabinho Entre a nadadeira de trás e o rabinho Tá bom? E aí ficou bem presinho Uma outra ideia legal É colocar algumas tampinhas Ou alguma coisa que você queira Aqui dentro dessa tartaruga Antes de fechar Antes de passar a fita Porque assim Ela ainda vira um chocalhinho Parece que ela quer falar alguma coisa para mim O que foi tartaruguinha? É mesmo? Sabe o que ela me contou? Tartaruguinha me contou uma coisa que eu não sabia Que o oceano é muito importante para todo mundo Mesmo para quem não mora perto do mar Sabia que 50% do ar que a gente respira Vem dos oceanos? Olha só, tartaruguinha Você ensinou muito para a gente hoje, hein? Muito obrigada! Na videoaula de hoje A gente escutou a história Os presentes da tartaruga E aprendeu a fazer uma tartaruguinha Com garrafa pet Não esquece de entrar lá na sala de leitura virtual Para conhecer essa e muitas outras histórias Eu espero que você tenha se divertido E a gente se vê no próximo encontro Tchau!